O Ministério da Educação anunciou a liberação de 125 milhões de reais para 63 universidades federais. Segundo o governo, os recursos vão beneficiar principalmente as instituições de ensino que tem um orçamento menor e bom trabalho de gestão. Então agora são 125 milhões adicionais, recursos esses, que são do Ministério, da SESU, e a gente tem dois objetivos. Terminar as obras em andamento, a gente quer focar naquelas que estão pelo menos com um nível mínimo de 50% de execução. E investir em energia limpa para que a gente tenha, acima de tudo, uma redução de despesa permanente. Então todas as universidades receberão recursos adicionais. Então a gente está primeiro reduzindo as iniquidades e acima de tudo também premiando a qualidade.